Agora quero ver qual é a reverberação disso aqui, como vai reverberar a presença dele aqui. Ele não tinha conhecimento disso antes, disso aqui, porque só agora se envolveu. Ele não se envolveu com uma causa, ele se envolveu com um movimento. Nós estamos envolvidos com uma causa. Ele aproveitou o movimento, é isso minha proteção. Então eu quero aqui pessoas que realmente tenham interesse em uma causa. Nós não aguentem em si, nós faremos outros como vocês sabem. Agora, esse movimento aqui, ele é 100% comunitário, não tem qualquer foco, qualquer viés por dentro. A nossa preocupação em termos de ruas melhores, escolas melhores, para que nossos filhos e nossos munícipes possam ter uma melhor convivência. Posso fazer a seleção? Eu vou fazer um contato agora por telefone com o secretário Escolto. Vamos ver se ele vai de emergência. Aí a reivindicação do que ele tenta passar para ele agora aqui. Vamos sentar aqui. Vamos ver se ele vai de emergência a pena. Vamos ver se ele vai de emergência a pena.